Vou te contar um pouco sobre a rotina pessoal do gestor de milhas, tá? O que eu vou falar aqui também serve para quem tem agência, mas é mais focado aí de verdade, tá? Para quem precisa entender a diria que é onde a maioria está errando, tá? Gente, quando nós falamos de ter um negócio, saiba que nós estamos falando do teu CPF criar um CNPJ, tá? Nós estamos falando de você ser uma pessoa e você tocar um negócio. Com isso, nós sabemos algumas coisas e uma delas é o seguinte, a sua motivação pessoal afeta no seu negócio. Essa é a verdade, tá? Só que quando você tem um nível de maturidade de negócios, você entende que com ou sem motivação você tem que fazer. E claro, quando você cresce, você pode colocar uma pessoa para trabalhar com você, uma, duas, dez, vinte. E estas pessoas não estarão desmotivadas no mesmo dia que você. Então, no dia que você estiver ruim, você vai depender dessas pessoas para fazer a coisa dar certo. O que eu quero te falar aqui? Hoje, eu tenho uma rotina muito clara. Uma rotina extremamente organizada. E é exatamente isso que eu ensino hoje na mentoria Negócio de Milhas. Eu te passo uma rotina para você apenas executar. Você não precisa nem pensar. Você simplesmente tem que olhar as conversas que você teve no dia anterior com os seus potenciais clientes, pegar uma oportunidade e, a partir disso, organizar. Quer ver? Eu vou fazer aqui alguma coisa ao vivo, tá? Olha só. Eu vou abrir o meu WhatsApp e eu vou estar nas últimas mensagens e eu vou subir. A mensagem que parar aqui, tá a Ilane ali, eu vou criar um conteúdo. E a pessoa me disse o seguinte aqui, deixa eu ver. Eu vou abrir a mensagem dela e eu vou ver o seguinte, ó. Deixa eu ver aqui. Eu posso estar julgando tal. Beleza. O que essa pessoa está me falando? Que ela ia comprar milhas de um cliente, só que esse cliente estava usando uma foto meio nada a ver no Instagram ali, no Instagram ou no WhatsApp. E ela estava com medo. Tipo, Marrone, por que o cara não usa a foto dele? Ele usa a foto de uma criança? Cara, não estou me sentindo seguro. Aqui eu tenho conteúdo. Aqui eu tenho conteúdo para falar. Se você for comprar milhas, se você for vender milhas, você precisa estar em um grupo pago, você precisa estar em algo que tenha validação. E quando você, sendo gestor, você vai falar da importância do teu cliente não comprar ou vender milhas sozinho, porque ele pode cair num golpe, numa clonagem e por aí vai. Então, este processo, ele é importante por quê? Eu não me esforcei para criar o conteúdo. Eu simplesmente rodei as minhas conversas e eu achei um tema. Se eu rodasse de novo... Ó, vamos olhar o que tem de bom aqui, ó. A menina mandou o seguinte, ó. Estou precisando comprar milhas da Latam e da Smiles. E aí me perguntou qual era o preço e eu passei um contato de alguém lá do balcão para ela. O que ela fez? Ela pegou uma passagem e ela abriu a passagem. Ela fez tipo Porto Alegre, São Paulo com a Gol, São Paulo, Chile com a Latam. E daí ela cria os dois. Eu posso criar um conteúdo. Talvez você esteja gerando milhas no lugar errado. Eu vou te explicar o porquê. Acabei de emitir uma passagem para um cliente, aonde Porto Alegre e São Paulo fiz com a Gol, São Paulo, Chile e eu fiz com a Latam. Quando você faz isso sozinho, você não tem esse tipo de conhecimento. Você acaba fazendo tudo parecido e acaba não dando certo. Então, se você gasta mais de 5, 10 mil por mês, você precisa de um gestor para te ajudar a fazer as suas vidas valerem ainda mais. Cara, é isso. É só isso. Eu não me esforcei. Eu estou com vocês aqui há 3 minutos e 20. Eu expliquei o que eu ia falar. Eu achei duas conversas e eu criei o conteúdo. Só que isso é método. Não é intuição. Ah, Marrone, a tua intuição é muito boa. Vocês nem viram a minha intuição. Eu simplesmente pego uma conversa do dia anterior e crio um conteúdo. Marrone, mas eu não tenho cliente. Não tem problema. O que você fez ontem pelo teu negócio? Ah, Marrone, eu pesquisei uma oportunidade de executiva para postar para os clientes. Tá. E você achou? Cara, eu achei de Orlando, Marrone. Orlando Porto Alegre por X mil milhas. Legal, fala sobre isso. Já pensou você ir para a Disney e voltar de executiva? Sabia que é possível a partir de 5 mil reais? Essa é a oportunidade que você pode estar comprando comigo ou, se você é meu cliente de gestão, você vai conseguir ela de graça se você gasta 20 mil por mês no cartão. Pronto. Eu não me esforcei. Sabe qual é o problema? É que a pessoa chega na frente do computador, no horário que você se combinou, e você deixa fluir. Amigo, eu só produzo com cronograma, com cronômetro. Ó, eu tenho que produzir um post em 5 minutos. Deixa eu ver o que eu posso fazer. Vou no meu WhatsApp, novamente. Giro. Achei aqui, vamos lá. Vamos ver aqui. A pessoa está tendo uma dúvida. Vamos ver. Deixa eu ver aqui. Estava vendo as aulas e entendi que o número do CPF que você menciona. No meu caso, seria um só. A pessoa está com dúvida em relação ao número do CPF. Eu vou criar um conteúdo. Sabia que você, que vende milhas, tem que cuidar, porque muitas vezes você vende tantas milhas que você fica sem a possibilidade de emitir a sua própria passagem? Talvez você não sabia disso, mas é por isso que quem tem gestão de milhas não passa por isso. A gente calcula certinho quantas milhas, quantas vendas a gente pode fazer e você consegue viajar com a sua família no final do ano. Já pensou que triste você gerar 5 mil de renda e não conseguir viajar com as tuas milhas porque você vendeu o lugar dessas pessoas na tua conta? Gente, esse caso é real. A Smile você pode, inclusive, vender o teu lugar, tá? E aí? Eu não me esforcei, eu peguei uma conversa. O que está faltando para as pessoas? Rotina. Por isso que eu digo. Um negócio, digital principalmente, ele é 80% venda. Quando eu falo de milhas, quando eu falo de agência, quando eu falo de gestão, 80% é venda e 100% é digital no começo. Então a tua primeira atividade é criar o conteúdo para você conversar o dia todo. Por exemplo, ontem foi um dia que eu vendi muito. Por quê? Porque ao longo do dia eu criei conteúdos assertivos. O primeiro conteúdo do dia foi. Olha, para você criar renda é assim, assim, assim. E se você quiser saber mais e tem interesse em começar um negócio, comenta aqui. Eu quero, Marrone. Conversei com a pessoa, fiz venda. Agora, você entendeu que não interessa o meu café da manhã para você que quer virar meu cliente? Não interessa a minha foto da academia? Foto no espelho? Só serve para arranjar namorado? Marrone, então eu não posso fazer? Claro que você pode, mas depois de fazer o que tem que ser feito. É igual querer tomar suplemento sem treinar. Não, Marrone, mas eu tomo suplemento. Você treina? Não, treinar ainda não. Então não adianta. Gente, a rotina do gestor de milhas. A rotina de uma agência de viagens. 80% do negócio é para fora. Venda. Dessas 80%, 30 minutos você tem que usar na internet. Criar um conteúdo de Stories, criar um conteúdo de Reels, criar um conteúdo de Feed. E se você quiser, já estiver no nível, faça uma live. Mostrando alguma coisa. Olha como é que é o checklist da nossa agência. Olha como que funciona a anamnese do nosso cliente. Tanto faz. Crie alguma coisa, tá? E a partir disso, você vai ter feito o conteúdo que você vai colocar no Stories, no Reels, no Feed, no YouTube Shorts, no TikTok, no status do WhatsApp. Mandar no grupo, dos grupos que você já tem esse acesso, assim como mandar um a um para a tua lista de contatos. Tenho certeza que com esses 30 minutos, você já trabalhou mais do que 95% dessa galera aí que trabalha com milhas. Tá cheio de milheiro me seguindo, né? Ah, o papagaio das milhas, o gaúcho das milhas, o carioca das milhas. Para com isso, gente. Não precisa. Não precisa ser infantil para vender. Seja você. Sou o Rodrigo Marrone, especialista em milhas e viagens. Sou o Paulo Roberto, especialista em viagens executivas. Ponto. Não preciso criar um personagem para falar de algo sério. Ah, Marrone, mas é divertido. Ok, mas vende. Você está vendendo 10 mil por mês? Estou. Então fechou, continua. Agora se não, não perde o teu tempo. Gente, a mentoria e negócio de milhas é exatamente para isso. Para você parar de fazer o que não dá resultado. É uma mentoria que acontece no período de seis meses. E eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês entenderem. Como que você gera de dois a sete mil reais com milhas. Se for isso que você busca, vai estar ali. Você faz a aplicação, eu te chamo no teu WhatsApp e mando o teu link. Sem enrolação, dispenso o curioso e para quem está afim de fazer acontecer. Dá trabalho sim, mas é um trabalho que dá resultado, tá? Conta com a gente. Um abraço e até mais. E um abraço e até mais. Obrigado.